Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. No evangelho de hoje, tirado de São Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13, nós podemos ver aquele fato histórico da conversão de Levi, do chamamento de São Mateus à conversão e ele deixa imediatamente tudo para seguir Jesus. Diz assim o evangelho, E aqui acontece o que Jesus critica, censura por parte dos fariseus. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos de Jesus, Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Ou seja, para os fariseus, os cobradores de impostos e pecadores, como também para todo o povo judeu, eram uma raça que deveria ser marginalizada, porque eram pecadores, estavam a favor, entre aspas, do império romano que escravizava o povo judeu. E por isso eles eram rejeitados, não somente os cobradores de impostos, como também outros pecadores públicos. Só que Jesus entra agora com aquilo que eles não conseguiram compreender, que é, podemos assim dizer, o que foi relatado em toda a história da salvação no Antigo Testamento. Jesus diz assim, Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Essa palavra, quero misericórdia e não sacrifício, ela remonta a todos, podemos assim dizer, todos os textos do Antigo Testamento, que vem mostrar para o povo judeu que os sacrifícios realizados a Deus, sem uma conversão interior, de nada serve. Sem uma intenção sincera no coração de mudança de vida, de nada serve. Vejamos o que diz o Catecismo no parágrafo 2100. Para ser verídico, o sacrifício exterior deve ser a expressão do sacrifício espiritual, aquilo que está no nosso interior. Meu sacrifício é um espírito compungido, diz nosso Senhor Jesus Cristo por meio do salmista no Salmo 51, versículo 19. Os profetas da Antiga Aliança denunciaram com frequência os sacrifícios feitos sem participação interior. Ou seja, ligação com o amor ao próximo. Jesus recorda a palavra do profeta Oseias, é misericórdia que eu quero e não sacrifício. O único sacrifício perfeito, e é o que Cristo ofereceu na cruz, ou melhor, é o que Cristo ofereceu na cruz, em total abração ao amor do Pai e para a nossa salvação. Unindo-nos ao seu sacrifício, podemos fazer de nossa vida um sacrifício agradável a Deus. Ou seja, todo o Antigo Testamento consistia em sacrificar a Deus, porém, sacrificar com vida interior, com vida de oração, com vida de conversão. Sem isso, era mero, mero, verdadeiramente mero sacrifício de todo o que era feito. Por isso, Deus condena sempre por meio dos profetas. Olha, os vossos sacrifícios, as vossas luas novas, os vossos sábados, são abominações para mim. Por quê? Por que eram abominações? Porque eles sacrificavam, mas não queriam fazer nenhum, vamos dizer assim, ato de misericórdia para com o próximo. É aquilo que Jesus diz aos fariseus em inúmeras passagens. Jesus vai dizer, olha, vocês pagam o dízimo do cominho, da hortelã, de tudo isso, tudo isso vocês fazem, mas vocês não socorrem os órfãos e as viúvas. Importa que façam uma coisa e outra. Por quê? Porque socorrer os órfãos e as viúvas é a verdadeira religião, como diz São Tiago. A religião pura e verdadeira que agrada a Deus é socorrer os órfãos e as viúvas e se abster das coisas do mundo, deste mundo corrompido. Portanto, meus amados irmãos, nós possamos pedir a Deus a graça da conversão interior. Muito mais do que uma conversão estética, externa, que vem apresentar para as pessoas uma faça e que não condiz com nada daquilo que está no nosso interior. Ou seja, é simplesmente fazer o que Jesus condenou nos fariseus, nos doutores da lei, nos escribas. Vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim, porque vocês são raça de víbora, sepulcros caiados, branquinhos por fora e cheios de podridão por dentro. Que nós possamos pedir a Deus a graça da conversão interior para podermos oferecer, no sacrifício de Cristo, sacrifícios espirituais que agradem a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse evangelho diário. Amém.